Live sempre correndo, o resgate da história do atletismo brasileiro O melhor programa de atletismo das tardes de domingo Todos os domingos, Antônio Colucci e Tchau Moreira resgatam grandes e importantes nomes da história do atletismo brasileiro O programa 147, no domingo 21 de abril de 2024, no feriado de Tiradentes Vamos conhecer como o professor Ferreirinha conseguiu mudar toda a vida da antiga Vila São Vicente Que se transformou em Flamengo nos anos 40, no sertão baiano, em Jaguarari A escola de atletismo Flamengo ficou conhecida após passar na TV no programa do Luciano Huck E as crianças de Flamengo se multiplicaram Crianças de todos os cantos do Brasil foram procurar o professor Ferreirinha para conhecer o atletismo E novos campeões despontaram Acompanhe ao vivo nos canais sempre correndo e participe com Antônio Colucci e Tchau Moreira a partir das 4h30 da tarde Não esqueça de se inscrever nos canais e quem puder apoiar o programa E-mail chavepixresgate-do-atletismo-br-gmail.com Domingo 21 de abril de 2024 a partir das 4h30 da tarde em facebook.com.br sempre correndo Ou youtube.com.br sempre correndo E no youtube da revista contra relógio Participe ao vivo Curta Compartilhe Comente Inscreva-se no canal 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 Obrigado.